Essa é pra todas as pessoas que se consideram bipolar Minha vida parou por você Eu já fiz de tudo, por nada E nunca tentou me entender Sempre ri de tudo, faz piada E se esforça pra amadurecer Sempre fica muda, me enraça Ignora quando eu vou comprar Vem com seu cinismo, me abraça Só que as brincas não dão pra evitar Entra no seu carro, acelera e sai Quero o telefone pra eu não ligar mais Sai gritando que não vai voltar Eu só servo pra te estressar Na manhã seguinte, pego pra viver Chora, diz quem ama, não sei o que fazer Sempre com esse jeito de falar Não sei quanto tempo vou aguentar Fico indeciso te querendo Mas agora eu quero paz Lindo, 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 lindo demais E quem tá de fora sempre percebe Que tantas coisas deixei de fazer Me afastei do Bruno e do Guinha Eu já fiz de tudo, por nada E nunca tentou me entender Assim, ó Faz piada, nem se esforça pra amadurecer Sempre fica muda, me enraça Ignora quando eu vou comprar Vem com seu cinismo, me abraça Só que as brincas não dão pra evitar Entra no seu carro, acelera e sai Dançando, dançando FM o dia, FM o dia E na manhã seguinte, pede pra me ver Chora, diz quem ama, não sei o que fazer Sempre com esse jeito de falar Fico indeciso te querendo Mas agora eu quero paz Agora eu quero paz E na manhã seguinte, pede pra me ver Chora, diz quem ama, não sei o que fazer Sempre com esse jeito bipolar Fico indeciso te querendo Mas agora eu quero paz Oh, oh 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 Tchau, diz quem ama, não sei o que fazer